O Jornal Hoje teve acesso a imagens inéditas de uma das últimas tribos do mundo que vivem completamente isoladas da civilização. É a primeira vez que índios da tribo Kawahiva são filmados no Brasil. Eles vivem na floresta amazônica sem contato com o homem branco. O início do nosso horário da saúde. Alô meu povo, meu primo, meu parente, bom dia pra todos. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. Alô galera, aqui é o Cacique Cara de Pau. Todo mundo no barco, na onda do Batidão. E DJ Ramon Produções, só um meme. Alô, alô galera, vamos embarcar. O barco tá ligado, você pode ficar. Pode vir caceteira, papudinho também. Viado não entra, fica aqui em Berém. Pode armar sua rede, tem merenda no barco. O rancho completo é cinquenta centavos. Se você está riso, beba água do pote. Pague sua paciência. Ele tem isso, beba água do pote. E aí Quando rebe Ela tem essa condダichtet stimulate retirada do forte. Ela tem que pegar. Ele tem que pegar. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL